Tudo isso que acabei de falar, vocês escutam desde o dia em que a gente se conheceu Eu nunca poderia imaginar que eu estivesse aqui fazendo isso que eu tô fazendo Meu sentimento de gratidão que eu tenho é muito grande As pessoas que estão me assistindo, as pessoas que gostam do canal E desejam um 2023 repleto de realizações Valeu A mensagem aí que a gente viu das pessoas em São Tomé, nesse último EPTV2 do ano E em nome de toda a nossa equipe que trabalha unindo o EPTV2 do ano E em nome de toda a nossa equipe que trabalha unindo mais leve Então respira fundo aí, faça planos, agradeça por tudo e receba 2023 renovando as esperanças Que seja de muito respeito, saúde e paz A gente se vê no ano que vem Obrigada pela companhia mais uma vez E aí E aí